Os elogios mais engraçados feitos para motoristas de Uber. Meu nome é Mauro, eu sou motorista Uber desde 2015 e essa parte de elogios normalmente é fenomenal. O elogio acontece quando o passageiro, após terminar a viagem, ele avalia lá o motorista com cinco estrelas e ele pode escrever um comentário, um elogio para aquele motorista. E nessa hora, muitos passageiros se aproveitam para colocar algumas situações e, enfim, sentimentos deles, de repente, que eles não puderam expressar dentro do carro naquele momento e acaba colocando no comentário um elogio para o motorista. Inclusive, essa parte de comentário, eu acho que, inclusive, é a melhor forma de você passar um feedback para o motorista. Muito melhor do que dar estrelinha baixa. Porque, às vezes, o passageiro dá estrelinha baixa, sei lá, 4, 3, 2, 1 estrelas, mas o motorista não sabe o que ele fez de errado para receber aquilo. Então, a melhor abordagem para você passar um feedback para o motorista é simplesmente você, sim, avaliar ele com cinco estrelas, porque daí a Uber habilita um campo para você colocar ali uma mensagem para o motorista que o motorista vai ler. É muito melhor o passageiro fazer isso com o motorista, dar cinco estrelas e passar um feedback ali naquele texto, do que realmente dar uma nota baixa, porque daí o motorista nem sabe por que recebeu a nota baixa. E aí ele não tem a oportunidade de melhorar. Essa é uma falha grande que eu vejo no sistema de avaliações da Uber. E nesse vídeo a gente vai falar de mensagens engraçadas que os passageiros deram para os motoristas. Na verdade, até não são mensagens, são elogios. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando de mensagens engraçadas. É no chat ali do aplicativo da Uber. Normalmente, antes do motorista pegar o passageiro, o passageiro manda uma mensagem para o motorista falando alguma coisa. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no cantinho também para você assistir. E também já fiz a 99 Pop. Então, nesse outro cardzinho aqui do canto, você também vai poder ver um vídeo das conversas mais engraçadas da 99 Pop. Então vamos lá. O passageiro escreveu assim. Engraçado, divertido, bonito. Ainda me fez acreditar que mereço coisa melhor. Obrigada. E já quero minha coisa melhor hoje mesmo. Te mando um WhatsApp mais tarde. Estou solteira. Pelo visto, o motorista chegou até a passar o WhatsApp dele para o passageiro. Eu acho que aqui rolou uma pegação. Agora, fogo é motorista casado, né? Imagina, motorista casado recebeu uma mensagem dessa. Tinha uma época que era moda. As esposas, os motoristas sempre pegam ali os elogios para ver se tem algum elogio um pouco assanhadinho. E aí, coitado do motorista que sofre, né? Aí a mulher já briga com a gente e tudo mais. Mas vamos para o próximo elogio. Nossa, que motorista de tirar o fôlego. Que barba. Vontade de me arranhar inteira nela. Fiquei louca a viagem inteira. Nossa, botou um diabinho ali, ó. Vontade de pular em seu colo e aí só um momento ia dizer. Nossa. Pena que é casado. Beijos de uma admiradora. Viu só? Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Aí a esposa do cara pega esse elogio e coitado do motorista que vai sofrer. Mulheres, não façam isso. Motorista casado acaba sofrendo, cara. Não dá. Vamos para a próxima. Robson, eu vi aquela olhada que nos dava pelo retrovisor. Apesar de você ser muito atraente, somos evangélicas e não posso cair em tentação. Obrigado pela viagem de hoje. Esse negócio do retrovisor é muito complicado. Por mais que às vezes a gente está dirigindo aqui e só olhe o retrovisor porque a gente precisa olhar o trânsito que está atrás da gente, às vezes o passageiro acha que a gente está olhando para ele. Ou no caso, as passageiras evangélicas estavam achando que o motorista estava olhando para ela. Esse negócio do retrovisor tem que tomar muito cuidado. Eu normalmente deixo o meu um pouquinho mais alto assim, justamente para ver só a parte de cima do vídeo, só para ver o trânsito. Para eu ficar fora da linha de visualização do passageiro. Isso porque os passageiros ou as passageiras podem interpretar errado. Mas eu acho que nesse caso aqui quem estava assanhado eram as passageiras evangélicas. A bíblia diz que a tentação vem de dentro, não vem de fora. Provavelmente é ela que estava afim do motorista e não que o motorista estava dando em cima dela. Vamos para a próxima. Você é linda. É um charme. Tua boca parece ser uma delícia. Me deu uma vontade de provar. Ah, se eu não fosse tímido. Minha vontade era que a corrida não terminasse. Me apaixonei pelo seu sorriso. Isso é considerado assédio? Eu não sei. Porque aqui é uma motorista mulher. E aí provavelmente um passageiro homem se encantou pela motorista. Mas pelo jeito que o cara colocou esse elogio aqui, essa motorista deve ser bonita mesmo. Porque esse negócio de ficar elogiando hoje em dia é muito chato. Tudo é assédio. Mas comenta aqui embaixo. O que você acha? Você acha que isso é um assédio? Da mesma forma, todos esses que eu falei antes também é assédio da mulher passageira por motorista homem? O que você acha? Deixa um comentário aqui embaixo. Vamos para o próximo. Obrigado por ter esperado eu meter a porrada no meu namorado. Caramba, meu. O que deve ter acontecido? Fico imaginando assim, né? Você levou uma passageira. Aí ela falou assim. Ah, espera um pouquinho que eu já volto. Aí a menina deve ter entrado, ele tá dando porrada no namorado, depois voltou e foi embora. Deve ter sido isso que aconteceu. Cara, a gente que é motorista de aplicativo passa por cada uma que é complicado, viu? Vamos para o próximo. Soltou um peido violento e achou que ninguém fosse notar. Próxima vez, abaixar os vídeos. Valeu. É isso que eu falo. É muito melhor o passageiro escrever o que foi de ruim nesse espaço que existe quando você avalia com cinco estrelas, do que dar uma nota baixa. Se esse passageiro tivesse dado uma nota baixa, o motorista não ia saber. Ele não ia saber o porquê recebeu nota baixa. E ia continuar peidando. Eu tenho certeza que esse cara aqui nunca mais peida com o passageiro do carro. E você, o que achou desse vídeo? Gostou? Então deixa o seu gostei aqui embaixo. Verifique a sua inscrição. Ativa o sininho que o YouTube avisa você cada vez que tem vídeo novo. Vejo você numa próxima dica no próximo vídeo. Valeu. E aí Tupu, tá pertinho?